E aí meus amigos, canal Maravilhas do Campo no YouTube Passadei aqui no final de tarde para atualizar vocês Como está a nossa cabra leiteira, quantos cabritos ela está Alimentando com seu leite, o que é que a gente está fazendo aqui Para ela ter dado essa melhorada de quando eu comprei O leite não aumentou muito não pessoal, mas está bonita viu Está bonita demais Produzindo um litro de leite, mais ou menos um litro só Ela já está em final de lactação Toda tarde de manhã a gente coloca uma ração nesse bairro dali Ela come nesse bairro, eu amarrei ela para tirar essa corda ali Para amarrar uma cabra dele para não dar cabeçada na outra Eu botei essa ovelha, essa ovelha para comer aqui Mas ela come solta aí, a gente bota para comer e bota para lá Só de manhã quando a gente chega e a tarde bota um bato desse Eu estava colocando silage ou palma e hoje eu coloquei mandacaru moído na forrageira para ela E ela está comendo bem, pela primeira vez pegou bem Está muito bonita pessoal Peço a vocês aí que nos ajudem pessoal Se inscreva aí no canal, compartilhe para que mais pessoas cheguem no canal Como está a nossa leiteira Está bem bonita Bonita mesmo E eu vou pedir aí para que vocês compartilhem Compartilhar nosso vídeo é importante demais Para o nosso canal, o crescimento Não diminuiu as ações, mas se manteve E a gente se anima quando vê um vídeo bombando E para um vídeo bombar, preciso do compartilhamento de vocês E se vocês assistirem até o final Para que mais pessoas cheguem no nosso vídeo O YouTube entende que o vídeo é relevante e repassa para outras pessoas Fui mandar um salve aí para Pedro Florencio Neném Nossas Coisas Tico em Ação e Descobertas Pedro Florencio O canal do meu amigo aqui do município de São Rodrigo O meu amigo de longas datas O Rei Duro O canal Rei Duro O Raqueiro Rei Duro Deu a passada nesses canais aí São canais de gente top De pessoas que acompanham o nosso trabalho Que estão sempre junto conosco Que lá no início, quando a gente começou a se arrastar do canal Boa parte dessas pessoas aí que eu citei Deram a força, deram a palavra Deram compartilhado na comunidade do vídeo do nosso canal Não podemos esquecer também de Alex Do canal Sinto Busca Pé Aola topada de luxo Estava viajando, mas enquanto eu assisto um vídeo no canal dele Menino no Fon Sim pessoal, voltando aqui para a cabra Falei mais de um minuto aqui nos nossos amigos Mas valeu a pena que são pessoas de bem Pessoas de um coração Estão dispostas a nos dar uma força aí Essa cabra pessoal, ela está criando uma borrega E duas cabritas As duas cabritas A gente solta o pulmão A gente solta o pulmão das mães Já estava dando leite Elas passam dois, três dias para vir Aí no dia que Que as mães das cabritas é o Rei A gente tira o leite da cabra E dá na mamadeira as cabritas Estão se criando também Também E a outra cabra Meu pai deixou a ponteira aberta hoje de manhã Agora a cabra acostumada a comer aqui no coxo Ela e outra A Sani Agora a Sani A gente bota com ela do outro lado Eu não mostrei vídeo com ela ainda Porque ela não está muito bonita O peito dela A seco O outro enchendo Aí eu não estou mostrando vídeo dela não Mas Ela já chegou a dar três litros e deita aqui Aí eu sei dizer o que aconteceu Meu pai Resolvendo outras coisas aí Eita berdo danado Resolvendo outras coisas Deixou a ponteira aberta E a cabra não sair Agora está com seis meses Que ela come no coxo aqui Ela foi pátio no mato Pátio no mundo E não é uma cabra de mato É uma cabra leiteira Aí meu pai disse Que ela foi com as cabras paridas Que tinha soltado Aí ele subiu aqui A Serra Indagorinha Saiu aí Ele disse Eu preciso do leite dela Essa está com duas cabritas E uma borrega E a outra está com Criando três cabritas O pai criou o leite E dá na movadeira As cabritas E a outra está com essa Abre na boca Eu estou com fome Eu não estou nem com sono Estou um pouco cansado Que a luta hoje do dia a dia Foi cortada Aí como eu estava falando A outra Eu estava criando Três cabritas Aí meu pai pegou Subiu a Serra E mesmo encontrando O leite dela amanhã Vai ser pouco Porque ela não comeu Farelo nem milho de manhã E nem agora à tarde Aí saiu Com as cabras paridas Voltou A metade das cabras paridas Já voltaram E ela não voltou Aí meu pai disse Eu vou ver se eu encontro ela Que se eu não encontrar Ela não dorme de noite não Eu fico preocupado É uma cabra mansinha Gosta de acompanhar a gente Porque é com chamada Que mesmo Agora eu estou achando Estranho Esquisito mesmo É o fato dela sair Acostumada aqui E sair Não olhar nem para trás Não olhou nem para trás Foi embora Ele acha que ela subiu Ela subiu a Serra Disse que as cabras Voltaram aqui Só que ele não viu Quando ela foi Talvez ela tira direto Tirou direto aqui No giro das casas do pessoal Deve estar esperando A comida na frente De alguma casa Daqui a pouco Eu vou pegar a moto Dar uma volta na casa Do vizinho Para chegar sem ela Assim pessoal Como Postei o vídeo Semana passada Da perfuração Do nosso poço Estou aguardando Chegar A energia Para a gente Estalar Mas Já está Seguindo A gente já está Puxando Puxando água nele A gente passa Uma hora em dia Para puxar Uma quantidade boa De água Uma carroça De água Mas já estamos Puxando Já está servindo Aqui para a nossa Criação Já está servindo Para os nossos animais A água Como o desejo De todo criador Aqui Perfura um poço E deu água boa Felizmente A gente está A brilhante de boca Danada Felizmente Deu muita água Infelizmente A água Não é muito boa Ela amarga Ela não tem sal A salindadeira É pouca Mas tem Um amargo Tipo Uma raizada Deve nas correntes Deu muita raiz Nas fendas E passa Lavando as raízes E jorrando No local Que a gente Perfurou o poço Mas Os animais No início Não queriam beber As cabras Botavam a boca E balançavam Mas já estão bebendo Normal As ovelhas Teve uma só Que não bebeu Estava seca Seca A gente trouxe pra cá Meu pai está dando Uma água Da cisterna pra ela Ela já está melhorando Mas graças a Deus Deu bastante água Já fiz A instalação Da caixa De disjuntor A caixa de distribuição Aquela que é a Energiza Bota o contador Já fiz o pedido Na Energiza Já estamos aguardando A ligação Pra gente Instalar a água De lá No poço 500 metros Daqui lá Pra aqui Pra cisterna Aqui A gente estava usando Mais aqui A bode Ovelha Cabra Cabrita As galinhas E as bananeiras Aguam um pé de planta Aqui Outra com lá E fazer O que a gente Sempre sonhava Em ter Eu mesmo Particularmente Era ter água Pra os animais Beber Pra gente plantar Uma raçãozinha E consequentemente Aguar algumas plantas Aguar um coqueiro Uma bananeira Uma goiabeira Que a gente vai plantar Aqui Se Deus quiser E Nossa Senhora E ter água suficiente Pra aguar É uma realização De um sonho Eu já postei Vários vídeos Da perfuração Mas Estou atualizando Aqui Porque talvez As pessoas Que acompanham Nosso canal Talvez não tenham Assistido os vídeos Dos poços Mas Assistindo esses vídeos Fica atualizado Sobre Como está O andamento Da instalação Como está A perfuração A quantidade de água A salindade Tudo isso A gente Tem o dever E a intenção De passar Aqui no nosso canal Pra vocês No canal Maravilha do campo Que a gente divulga Sempre a natureza Os animais E como está Aqui o nosso cito Todos Todos os dias A gente está Fazendo um esforço Tremendo pra postar Um vídeo Não Tive muito Tô tendo muito tempo Porque a luta Aqui está muito grande Tem dias que eu venho Aqui e não dá tempo Pra fazer um vídeo Aí A gente não posta Mas Quando temos um tempinho A gente está sempre Atualizando Sempre postando vídeos Sempre mostrando pra vocês E o reconhecimento de vocês É assistir o vídeo Até o final Se gostar É claro O cabra não vai Assistir se não gostar Mas compartilhe Pra que outra pessoa Chegue No nosso vídeo E assistam O Youtube Repassar pra mais pessoas Deixa o like também O like é relevante demais Comenta aí O que achou Da minha conversa Aqui O que achou Da minha cabra Se você assistiu o vídeo Antes de Quando eu trouxe ela Pra cá Comenta aí A diferença Pra mim Estava uma diferença enorme Ela chegou aqui Até Comer Ela não queria E agora Está comendo bem Comendo um balde Desse aí De ração Show Show de bola A gente Fica feliz demais Com A evolução Dessa cabra Valeu pessoal Canal maravilhos do campo Mostrando Você vai Na natureza E os animais Tchau e obrigado Olha Já comi o balde De ração Está se esticando Na corda Eu vou soltar Ela E botar Para o outro lado Tchau Tchau Tchau.